Ela é guerreira, empoderada, tem por beleza natural Musa do busão, musa do busão, beleza, onzadia, mulher sensação Musa do busão, musa do busão, beleza, onzadia, mulher sensação Musa do busão Mas agora que vocês já conhecem as nossas musas, chegou a hora do jogo começar Com a primeira prova do reality Musa do busão, musa do busão, beleza, onzadia, mulher sensação Musa do busão, musa do busão, beleza, onzadia, mulher sensação Musa do busão E olha só, você aí de casa agora vai conhecer os nossos convidados, jurados Fábio Bayron, sou gerente e bilhetagem do Cinetran Adriana Mariano, dermatologista e especialista em estética E eu sou a Poliana Carvalho, responsável pela Grifo by Poli Que inclusive a Poli Maravilhosa deu aulas, dicas e orientações de modas e tendências para nossas musas Confere aí Então a gente vem também falar um pouquinho sobre dicas Para um almoço com as amigas Qual é a melhor opção? A gente trabalha muito com o linho Que é o tecido natural Ainda mais para o nosso clima Então a gente sempre coloca uma calça de linho Com uma camisa de linho também Ou uma blusa mais básica E a gente gosta muito de compor looks mais fresh O que é o fresh? É uma peça mais confortável, né? Então para o almoço com as amigas Vamos colocar uma bolsa de palha Que já quer mais solar Também vamos falar um pouquinho sobre um Qual é a melhor opção para ir para um jantar com o namorado? Eu colocaria um vestido preto, né? Sem erro, aquele tubinho básico que a gente já E é lógico que a gente pode abusar do brilho Já que a tendência é o brilho, né? São as franjas, o paetê Oi, musas! Tudo bem? Estão ansiosas? Tudo certo? Estão nervosas? Confesso que eu também estou nervoso hoje, viu? Porque hoje é a nossa primeira prova Vocês serão um minuto para escolherem dois looks Um para almoçar com os amigos E o outro look para jantar com a pessoa especial Mas você aí de casa Vocês acham que elas irão conseguir depois da Dica da Poli? Chegando no ponto de ônibus perto da minha casa Para esperar o ônibus Para ir para o Terminal 3 Sempre eu pego um indo para o Terminal 3 Lá no Terminal 3 eu tenho várias opções Aqui eu já havia pegado o segundo ônibus Para chegar no destino De onde eu ia no dia E aí a cobradora me cumprimentou E eu dei um sorrinho para ela também Então até a nossa próxima viagem, viu, galera? Foi um pouquinho do meu dia E a nossa primeira participante da prova Já está aqui também posicionada E no meu vai Tempo na tela Você pode ir, Marrinho? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E agora a nossa próxima participante é a Caroline Olá, me chamo Caroline Sou musa da Expresso Coroado E vim contar para vocês um pouquinho da minha rotina Eu utilizo a linha 01 para ir para o meu trabalho Para voltar eu utilizo a linha 02 E eu queria contar para vocês também uma dica Que é o aplicativo Cadê Meu Ônibus Que lá você consegue encontrar os horários do ônibus A localização dos ônibus para facilitar a sua vida Então, gente, estou aqui para mostrar um pouquinho da minha rotina para vocês E agora estamos passando aqui pela bola do Mindu Que fica perto do meu trabalho Aqui no centro comercial Estou mostrando um pouquinho para vocês No meu sinal você pode ir Vai! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E agora nós iremos para a terceira candidata que é a Marcela Meu nome é Marcela Alves Rodrigues Tenho 24 anos Sou candidata à musa do busão Pela empresa Global GNZ Vou mostrar para vocês o meu trajeto no dia a dia Todos os dias quando eu acordo A minha primeira linha de ônibus é o 621 e eu pego no bairro onde eu moro Que é na Grande Vitória O trajeto dura em torno de mais ou menos 50 minutos do bairro até o centro Que é onde eu estudo Eu saio da aula normalmente 11h30 e pego a mesma linha de ônibus para voltar para casa para o bairro 621 Esse é o percurso que eu faço para vir para a aula e o que me auxilia muito em todo o meu trajeto É o aplicativo Cadê Meu Ônibus? Nele mostra todos os horários quando o ônibus vai passar O próximo horário, meu ônibus que eu pego é o 621 São 11h38, passará 11h59 E no mapa eu consigo acompanhar onde ele está, o horário que ele vai chegar e assim sucessivamente Marcela, no meu sinal você pode ir Vai! E no mapa eu consigo acompanhar onde ele está, o horário que ele vai chegar e assim sucessivamente Muito obrigado Marcela e a nossa próxima candidata é a Josinara Gente, estou aqui na parada, perto de casa Vou agora pegar o ônibus, vou filmar tudo para vocês, um pouquinho da minha rotina Vou até de salto hoje E vou me arrumar lá no trabalho mesmo para tirar foto Dessa vez eu não vou trabalhar, vou dar uma voltinha com o meu filho A gente está aqui na parada, já vou pegar o busão E quero vocês comigo também, não é só trabalho não, a gente também vai passear Josinara, no meu sinal você pode ir Vai! Tchau! 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 especial para você aqui do Amazonas. Ligue 3611-2424 ou 99156-4845 e seja um revendedor Sousa Motos. Preços imbatíveis, confira. Acesse www.sousamotos.com.br É a musa do busão. Muito obrigado Josinara e agora é a vez da Camille. Oi gente, meu nome é Camille, sou muita navega e eu estou indo lá no Jardim do Banalho da Vox. E eu estou com a minha mãe para estar fazendo esse dia, que eu vou estar indo para vocês. E é isso aqui. Estou aqui com a minha mãe. E a gente vai dar uma passeadinha ali no shopping, nesse nosso estágio e é isso. Camille, no meu sinal você pode ir. Vai! E aí 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 Valeu Camille! E agora é a Tereza que vai fazer a prova. Tereza, no meu sinal você pode ir. Vai! E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Adriane, no meu sinal você pode ir. Vai! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Bom, e agora chegou o momento delas desfilarem para a gente e a primeira candidata vai entrar agora. Pode entrar. Pode entrar a segunda candidata. A terceira multa pode entrar. A quarta candidata. A quinta candidata. A sexta também pode entrar. E a sétima também. Bom, e agora chegou o momento dos nossos jurados. Falarem um pouco sobre os looks. Tenha vontade. Bem, eu achei que na grande maioria elas foram assertivas mesmo, né? Nos looks, nas cores. Já que a gente está falando sobre um look dia, eu achei que está bem compatível, né? Então, realmente, eu gostei. Gostei mesmo. Estão de parabéns. Eu acho que elas diversificaram bastante. A gente tem um look dia que serve para um evento, um look dia que vai para um passeio, um jeans. Então, assim, elas conseguiram captar e fazer looks bem diferentes. Alguns... Cada uma no seu estilo, né? Isso que a gente viu. Eu acho que estão todas de parabéns. É isso mesmo. Estão mesmo. Todas são mulheres bonitas, né? Escolheram looks bem compatíveis com a postura de cada uma. Com o look dia, né? Estão de parabéns. Já tenho as minhas preferidas aqui. Vou deixar para revelar só na hora da nota. Bom, percebemos que no primeiro look elas tiveram bastante aceitação pelos nossos jurados. Mas agora chegou a hora de conhecermos juntos o segundo look, que é o look noite. Pode entrar a primeira musa. A segunda musa pode entrar. Pode entrar a terceira. A quarta. A quinta musa pode entrar. A sexta musa. A sexta musa. E a sétima musa pode entrar. Bons durados. Agora é com vocês. Eu acho que elas captaram bem, né? O que eu falei um pouquinho ali. As orientações de um look noite. Muito brilho. Plumas. Franges, né? Então, foram muito bem. Para mim, eu acho que elas estão... O que você acha, Adri? Eu acho que são mulheres que conhecem os seus estilos, respeitam sua forma de ser. E é legal porque a gente consegue realmente detectar e ver todas as tendências, né? Sim, sim. Abrilho. Plumas. É muito legal. Isso. Cada um tem um estilo, né? A gente vê que tem a mais sexy, a mais romântica, a mais moderna, né? Querendo ou não, acaba que cada um nasce um pouquinho também com o seu estilo. É isso aí. A gente só vai aprimorando, né? São musas, né, Fábio? É, são musas. Isso mesmo. Eu suspeito em falar. Eu acho preto bonito em todas as mulheres, né? Então, acho que escolheram o tom mais escuro para a noite. Eu acho que ficou legal. Bom, então chegou o momento de escolhermos apenas uma, né? Eu vou pedir para nossas musas se retirarem para a gente ter o momento de escolher, tá bom? Musas, fiquem à vontade, por favor. Bom, meninas, chegou o momento de vocês descobrirem quem foi a mais votada. Todos vocês tiveram ótimas pontuações, mas agora eu tenho uma surpresa para falar para vocês. A prova de hoje não é a de eliminação. Uhul! A ganhadora desta prova irá ganhar um benefício para uma próxima prova da próxima semana. Então, hoje, ninguém vai ser eliminado, tá bom? Graças! É, graças! Mas vamos lá, porque teve a ganhadora. Tá. Vamos lá? Estão nervosas, ansiosas. Muito! Estou falando. E a ganhadora da prova foi... Foi você, Marim. Oi! Parabéns! Obrigada! 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 Com ótimas pontuações você conseguiu. Felicidade! Obrigada, meninas! Eu nem imaginava, de verdade, juro para vocês. Não imaginava, mas eu estou muito feliz, muito feliz mesmo. Gostei muito de ter prestado bastante atenção nas dicas. Aí eu vi esse vestido e falei, não, ele é lindo. Acho que vai dar certo. Eu vi que era a Amy e falei, vai, vou nele. Aí eu falei, meu Deus, eu não peguei nenhum acessório. E agora vou dar os meus de mim mesmo? E pronto, no primeiro look tirei meu brinco, que não está nada a dia. E foi isso. Muito obrigada a todos os jurados, a todos os envolvidos. Eu estou muito feliz. Então é isso. A gente vai ficando por aqui. Teremos fofoca da Musa todos os dias na Mais Brasil News Manaus 95.1. Falando sobre tudo o que aconteceu aqui, inclusive teremos muita fofoca e polêmica. Mas chegou o momento de a gente se despedir. Semana que vem estamos de volta, viu? Com essas lindas Musas. Tchau, gente! Beleza, ousadia, mulher, sensação. Muda do botão. TV Norte Amazonas.